Mãozinha lá em cima, assim com a gente Vai, tchá, 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 vai Um, dois, três Gustavo Moura e Rafael na casa da luz vermelha Milenares é rio das gargantas de ouro do Mãozinha Quebrei a taça da amargura E atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto, viva a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente Ao sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Sentir seus lados para a vida me trazendo Dá uma inspiração De boca a boca Só o amor é a inspiração Só o amor é tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Bate na palma da mão Batendo comigo na palma da mão Me dei um arrocho no peito Eu fiquei apavorado São Paulo ficou pequena E lugarzinha bofada Peguei a via em Aguera Coisa ficou pior Quando passei em Campina Dá uma pena, dá uma dó No trevo de americana Descei não vou aguentar De Limeira até lá Nós fui chorando sem parar Não há parada E lembrei o alô A planté Foi lá em Piracos Nunca que eu tive uma boa ideia De parar em verão Tomar um chope gelado De lá eu passei frango E comprei uma bota e bocado E na festa de Barreto Cheguei muito apaixonado A saudade é um preto A saudade é um preto Coração é um preto E na festa de Barreto A saudade é um preto Coração é um preto Fede o peito E na festa de Barreto Cheguei muito apaixonado A saudade é um preto Coração é um preto Fede o peito E na festa de Barreto E na festa de Barreto A saudade é um preto Coração é um preto Fede o peito E na festa de Barreto E na festa de Barreto E na festa de Barreto O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Pode ser com bote, com chinelo ou com sapato Seja com tamanco, putina e até descalço O que importa agora é curtir esse bailão No timido da madeira, caramba, tremendo Pode ser com bote, com chinelo ou com sapato Seja com tamanco, putina e até descalço O que importa agora é curtir esse bailão No timido da madeira, caramba, tremendo Mulherada, bate palma, os homens batendo o pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça com cerveja e maraná Hoje eu quero uma tristeza bem longe desse lugar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Segura na palma da mão, gente Eu queria agradecer a Deus Por mais esse projeto Agradecer a presença de cada um de vocês Agradecer meu amigo Matheus Matos e essa banda maravilhosa Agradecer toda a galera, toda a equipe que trabalha com a gente Show Prime Jean Nosso amigo Jean Obrigado a todos os amigos presentes aqui nessa noite Vocês fizeram a diferença, pode ter certeza Vamos levar a Casa da Luz Vermelha pro Brasil Vambora, quem gostou vai barulhar aí Tché, 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 tché Obrigado, gente Valeu demais Amém!